O Fundecitrus divulgou o levantamento anual de incidência das doenças e também lançou o Programa Integrado de Combate ao Greening no último dia 23 de agosto. Todas as principais informações você confere neste vídeo. O Fundecitrus lançou hoje o Programa Integrado de Controle do Greening, onde o ponto fundamental para se ter sucesso nessa empreitada é a união de todo o setor, criando um pacto de toda a sociedade. A incidência de greening em 2018 ficou em 18,15% de plantas com sintomas. Isso representa um aumento de 8,5% em relação à estimativa do ano anterior. Esse aumento foi ocasionado por uma grande população de insetos vetores obsilídeo em 2017, uma redução na eliminação das plantas doentes por parte dos citricultores. E é extremamente relevante porque não só o aumento de plantas aconteceu, mas a severidade da doença nessas plantas também aumentou, o que pode ocasionar futuras perdas em produção e qualidade de fruta. Os citricultores, nesse momento, devem se unir em toda a sociedade para eliminar as fontes de inóculo ou de plantas doentes e reduzir essa doença, tanto internamente no seu pomar como externamente. O levantamento de cancro cítrico de 2018 confirmou o aumento da doença no estado de São Paulo. No ano passado, foram estimadas 8% de plantas doentes. Neste ano, 11,71% das plantas foram estimadas com a presença do cancro cítrico, um aumento de 35%. O aumento do cancro cítrico no estado de São Paulo se deve principalmente à paralisação do programa de erradicação no ano passado, que foi substituído pelo Sistema de Mitigação de Risco, o SMR, cujo objetivo principal é diminuir o impacto da doença na produtividade das plantas e na comercialização de frutas com sintomas da doença. O levantamento de doenças mostrou que a CVC, a clorose variegada dos cítricos, também conhecida como amarelinho, vem diminuindo a cada ano que passa. Esse é um caso de sucesso no controle de doenças dos cítricos. A CVC, que antes ocupava 40% das plantas, hoje, nesse levantamento atual, está em 1,3%. O ano anterior, ela estava em 3% e passou para 1,3%. É uma queda de 45% e é um caso de sucesso no manejo de doenças dos cítricos. Na verdade, os números vêm confirmar o que nós sabíamos. O greening continua a ameaça mais importante para a centricultura. E nós verificamos o seguinte, a tecnologia por si só, ela não é suficiente. Nós precisamos de hardware e software. Nós precisamos ter nas mãos as condições de mobilizar a sociedade para que todos nos ajudem. Porque, por si só, cada técnico não consegue resolver o problema do greening. É um problema coletivo, um problema de todo produtor e também dos municípios que dependem da centricultura para sobrevivência econômica e geração de emprego. Legenda Adriana Zanotto